GP do GP 2L Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cês sabem que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Estourar Que pena que cês tem na letra GP é pela vez CP é o negócio desse Estourar é todo o Brasil Que pena que cês tem na letra Achei que vi a cura da fé O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que pena que cês tem na letra Achei que vi a cura da fé O que é isso? Que pena que cês tem na letra GP é a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cês sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Estourar Que pena que cês tem na letra Achei a dor pra ser Tô triste com o negócio desse Estourar é tudo barulho Que pena que cês tem na letra Achei que vi a cura da fé O que é isso? O que é isso? Como é esse? O que é isso? Estourar é tudo barulho Que pena que cês tem na letra Achei que vi a cura da fé O que é isso? O que é isso? Estourar é tudo barulho Que pena que cês tem na letra DJ, 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 PDACL